Enfermos na alma Episódio de hoje Mágoa Sentimento de desgosto Sensação de amargura Tristeza e ressentimento Gerada por uma decepção Traição ou ofensa É um dos mais perigosos sentimentos Geralmente há uma razão de existir As pessoas que alimentam uma mágoa Se apoiam em algo que alguém fez contra elas A mágoa pode ser causada por uma única atitude Ou pouco a pouco, com palavras no dia a dia Esse segundo caso é muito comum entre as famílias Principalmente os casais Muitos, na tentativa de fazerem o cônjuge reagir sobre alguma situação Usam palavras duras Que em vez de levantar a autoestima Diminui cada vez mais Isso causa profunda tristeza Levando a pessoa a ter aversão de estar na companhia de quem deveria amar Terminando em separação E deixando mágoas profundas E sentimento de baixa autoestima Também é muito comum filhos abandonados Terem mágoa dos pais Ou pela forma como eram tratados na infância E tantas outras situações Mas não é só isso Existem diversas doenças que podem ser desencadeadas por esse sentimento destrutivo Entre elas câncer Doenças cardiovasculares Respiratórias e endocrinológicas Além de poder ocasionar transtornos mentais e comportamentais Os benefícios do perdão são muitos E quando perdoamos Não estamos minimizando o que a pessoa fez Estamos libertando a nossa alma de uma prisão emocional Amarga e torturante Aquela história de que o tempo cura tudo não é verdade A mágoa não desaparece com o tempo É preciso estar consciente da necessidade do perdão Para alcançar a paz na alma e a salvação Pois quando temos algo contra alguém Somos impedidos de chegar até Deus Como está escrito E quando estiverdes orando Perdoai se tendes alguma coisa contra alguém Para que vosso Pai que está nos céus Vos perdoe as vossas ofensas Mas se vós não perdoardes Também vosso Pai que está nos céus Não vos perdoará as vossas ofensas Deus é imensamente misericordioso E perdoa as nossas ofensas contra Ele Mas exige que perdoemos as ofensas Que o nosso semelhante nos faz Para que assim Vivamos em unidade E saibamos quanto custa magoar E quanto custa perdoar Essa é a essência de ser cristão E a essência de ser cristão E a essência de ser cristão E aí